Existe muito membro da família Gracie aí, né, espalhado pelo mundo, e você não sabe quem é quem. Muita gente também já deixou comentário aqui perguntando, pô, quem é quem? Faz uma matéria sobre isso. Eu já tinha pensado isso há três anos atrás. Então fique ligado, que hoje eu vou apresentar pra vocês o mais novo projeto do canal Dieta de Guerra. Fala camaradas, tranquilo? Daniel Abreu, faixa roxa de jiu-jitsu, para mais um vídeo do canal Dieta de Guerra. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, então já peço pra que você já deixe sua inscrição no vídeo, já amasse esse like aí pra esse vídeo chegar a mais pessoas, porque é um vídeo muito importante, que é a chamada pra estreia do mais novo projeto, o projeto que eu idealizei há três anos atrás. O primeiro texto foi escrito há três anos atrás, que é o projeto Gracie Notáveis. E esse projeto consiste em trazer pra vocês o que cada membro da família Gracie fez de importante para o desenvolvimento do jiu-jitsu, desde lá da década de 20 até os dias de hoje. Então a gente vai passar por várias gerações da família. Pela primeira geração, de fato. Segunda, que acho que é onde teve o maior crescimento, foi na segunda geração. A terceira, e já temos até a quarta geração. Já temos a quinta, mas só que a quinta geração é uma galerinha que ainda tá na fralda, tá aprendendo os primeiros, ainda tá na faixa cinza, então não dá pra falar ainda. Mas tem gente da quarta geração que a gente vai conseguir falar. Esse projeto, ele vai ajudar que vocês entendam a linhagem, né? Por que tem tanto Gracie assim? Quem é filho de quem? Pô, era a mesma coisa que me perguntava quando eu assistia UFC. E a Kira, ela era comentarista, eu tava iniciando no jiu-jitsu. Pô, porra, a Kira é filha de quem? Ela é filha do Henriques, ela é filha do Enzo? Ninguém fala, né? Porque ninguém fala da origem, né? Daquela pessoa inicialmente. É uma Gracie. Ela é uma Gracie, campeã mundial. E pouca gente sabe de quem, qual que é a linhagem dela. E aí foi onde eu me motivei a pesquisar ainda mais quem era filho de quem, quem é neto de quem. E descobri um pouco mais dessa história. Inicialmente, eu tinha planejado a trazer à tona só os dois primeiros da geração, né? Da primeira geração, que é o Carlos e o Hélio. Mas eu descobri, estudando cada vez mais a história, que os outros três irmãos tiveram um fator muito importante para o desenvolvimento do jiu-jitsu. Porém, a galera se focou só no Carlos e no Hélio, porque no final mesmo, foram eles que se mantiveram unidos, foram eles que criaram a maior linhagem da família. E os, na verdade, os sucessores da família, né? Os herdeiros desse legado do jiu-jitsu vêm mesmo da linhagem dos dois. Quem está dando continuidade no legado do jiu-jitsu são os descendentes do Carlos Gracie e do Hélio Gracie. Mas os três irmãos são muito importantes também. Então, na primeira temporada, na primeira fase desse projeto, nós vamos falar dos cinco irmãos Gracie, que é o Carlos, o Osvaldo, o Gastão Filho, o George Gracie e o Hélio Gracie. Esses cinco irmãos, lá na década de 20, ajudaram muito no desenvolvimento do jiu-jitsu para a gente chegar ao que ele é nos dias de hoje. Então, a partir de agora, na próxima quinta-feira, às 19 horas, vai estrear o primeiro episódio desse projeto. E antes de mais nada, eu queria fazer dois agradecimentos especiais aqui, que me ajudaram muito nessa primeira fase do projeto. Primeiro agradecimento ao meu grande amigo lá de Goiás, faixa preta do Cárcio Cardoso, o galo 01 do Carson Gracie, que é o Fabrício Barreto, que eu conheci lá no camp do Hélson Gracie, em 2016. Ele me ajudou muito com o conteúdo histórico que ele tem lá na casa dele. E a gente trocou muita ideia na fase inicial, quando eu estava no auge da energia criativa escrevendo os textos e algumas dúvidas que eu tinha. E o outro agradecimento é do canal Padial Jiu-Jitsu, do meu grande amigo Sandro Padial, porque quando eu estava meio perdido, sem saber o que escrever sobre o George Gracie, que eu não conheço, não conhecia muito bem a história do George, ele meio que em sincronia na época que eu estava precisando desse conteúdo, ele trouxe à tona a entrevista do filho do George Gracie, que se chama George Gracie Filho. E essa entrevista me ajudou demais, é uma entrevista que ele fez, acho que em 2019, é, de fato em 2019, com o Fabio Kiu. Foi uma live, uma entrevista de mais de uma hora, vale muito a pena assistir, quem nunca tiver assistido e não conhece muito bem a história do George Gracie, vale a pena. Essa série também me trouxe outras ideias, vão vir outras séries também de famílias importantes na história do Jiu-Jitsu, para aquela galera que com certeza vai vir aqui nos comentários perguntar, e a família fada, e a família fada? Então, nessa próxima série que eu tiver, que eu desenvolver, que eu vou desenvolver, vou falar da família fada também, podem ficar tranquilos, que também foi muito importante para a história do Jiu-Jitsu, e para o desenvolvimento do Jiu-Jitsu na periferia do Rio de Janeiro. E outras séries também virão, isso aí que é só o início, só o start, para uma nova fase do canal, de mais conteúdo histórico, mais conteúdo inteligente do Jiu-Jitsu, trazer para vocês a filosofia de cada família, de cada membro, de cada pessoa que fez e faz ainda pelo Jiu-Jitsu. Então, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os seus amigos, marquem os seus amigos, para conhecer ainda mais o canal, e se tiver curiosidade de saber ainda mais sobre a história da arte suave, poder entrar aqui e assistir os vídeos. Se você assistiu esse vídeo até esse ponto, eu agradeço muito, um grande abraço a todos, sejam saudáveis, aloha! Música Música Música